Ítalo pergunta, como eu garanto que os buracos estão na mesma profundidade? Ítalo, quando você vai fazer um gabarito, o seu gabarito, ele deve ser feito nivelado. Porque através desse gabarito, você estica a linha, lá nos eixos, lembra que eu mostrei aqui anteriormente? Eixo A, eixo B. Você estica a linha na direção da sapata e você vai puxar a trena. Da linha até no fundo da sapata. Aí, por exemplo, se você, no projeto, ele tem determinado qual é a profundidade que vai ter essa sapata. Se ela vai ser a escavação dela, vai ser um metro, um metro e vinte, um metro e meio. O projeto, ele prevê lá a escavação da profundidade dela. Se no projeto diz que a escavação é de um metro, você vai pegar lá a altura do seu gabarito. Por exemplo, uma altura média de um gabarito é 70 centímetros. Aí você pega do solo pra cima e puxa 70 centímetros pra altura do seu gabarito. Depende do tamanho do gabarito, tá? Pode ser 70, um metro. Tem pessoas que preferem usar um pouco mais baixo. Eu prefiro usar ele um pouco mais alto, porque na hora que a gente vai escavando, vai tirando terra, na hora de esticar as linhas, pra não ter trabalho, não ter que estar removimentando terra. Então, eu estico essas linhas e agora dessa linha do eixo, eu chego lá certinho. Ali na frente, eu vou lhe mostrar um exemplo disso. Inclusive, deixa eu dar uma olhada, se não tá aqui. Pronto, tá aqui, ó. Na hora que eu estico essa linha do eixo aqui, ó, essa linha daqui pra baixo, se a minha fundação, por exemplo, vai ser um metro de profundidade, e o meu gabarito subiu 70, a altura dele, como eu tenho essa madeira aqui, ó. Então, eu vou puxar da altura dessa linha pra baixo, um metro e setenta. Então, em todas as sapatas que eu for estar fazendo essa escavação, eu vou esticar a linha, tô cavando lá, estico a linha e puxo da linha pra baixo, um metro e setenta. Aí, ô Renato, e esse um metro e setenta eu tirei da onde? Lembra que eu falei que o seu gabarito, ele tá 70 centímetros mais alto do que o nível do solo? E que a escavação que o seu projeto pediu foi um metro? Então, você tem esse setenta e mais um metro, um metro e setenta. Então, todas as sapatas, onde tiver essa distância ali, você vai levar a linha como referência, porque essa linha, ela já vem de um gabarito que tá nivelado, tá? Aí você consegue fazer com que haja uma distribuição perfeita das cargas dentro do contexto ali da implantação das suas sapatas.